E para encerrar o nosso programa de hoje, vamos à Dica Cultural. Olá, eu sou Fábio Oliveira, sou músico profissional e trabalho na área de música aqui do Sesc, na área de cultura, coordenando eventos e cursos e trago para vocês algumas dicas culturais. Minha dica de hoje é a banda The Bajos, que é uma banda originária de São Cristóvão. É um duo que faz um rock setentista, muito influenciado por bandas clássicas como Black Sabbath, ou Jimi Hendrix lá de Zeppelin, mas com uma forte sonoridade brasileira e nordestina, através do sotaque nordestino do seu cantor, o Júlio Andrade, o principal compositor da banda. A banda lançou ano passado o segundo disco, que saiu uma versão em vinil, que é uma coisa muito legal para quem curte música desde aquela época, dos discos de vinil. É um vinil verde belíssimo. E esse ano eles estão completando 10 anos de estrada. Então eles vão fazer um show especial no Teatro Ateneu, comemorando 10 anos, com a gravação de DVD. Então é imperdível. 19 de abril, no Teatro Ateneu, The Bajos, 10 anos, gravação de DVD. E o legal é que você entrando no site da banda, que é o debajos.com.br, você baixa os dois discos da banda, além dos EPs, acústico, tem de tudo lá, grátis, para você baixar e ouvir, e se gostar, adquirir os produtos. Além disso, é uma banda incansável, eles acabaram de sair numa coletânea, tributo a Belchior, o grande compositor Antônio Carlos Belchior. O De Bajos está lá com uma música matadora versão. Quem é roqueiro de verdade não vai se arrepender de procurar o...